E agora vamos falar de Esporte aqui no MCA Notícias A Ponte Preta entra em campo hoje Às 9h50 da noite para o primeiro jogo Da final da Copa Sul-Americana Quem é o adversário do time Do interior paulista, Sérgio Mota? Boa tarde, Luciano Leão Boa tarde a você que assiste aqui Ao MCA Notícias Pois é, Luciano Leão, hoje um jogo histórico Pacaemboa acostumado a jogos históricos Finais de Libertadores Já recebeu jogos de seleção brasileira Hoje um jogo histórico, final da Sul-Americana O time de Campinas, a Ponte Preta O time mais simpático, você está vendo imagens Da Ponte Preta que se preparou muito Para essa competição Vai receber o técnico Jorginho Que já declarou que a Ponte abandonou Está rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro Mas tem essa última possibilidade De poder participar Da inédita Libertadores da América 113 anos de história Um dos clubes mais antigos do Brasil E a Ponte Preta nunca havia participado De um torneio internacional O primeiro, exatamente, é esse aí A Copa Sul-Americana E a Ponte aprontou, viu? Desclassificou o Vélez Sárcio O time forte de tradição argentino Lá dentro também da Argentina E desclassificou o São Paulo No Morumbi Vencendo por 3x1 de virada Então o histórico da Ponte Preta é bom O adversário também Não é um adversário qualquer É o Lanús Da Argentina O time também que desclassificou É o Libertar do Paraguai Vencendo dentro e fora de casa Então vai ser difícil Eu estava comentando aí em off Com o pessoal que gosta de futebol O seguinte A Ponte Preta até então Era uma surpresa para essa Copa Sul-Americana Os adversários não avaliavam Não olhavam direito Achavam que ia ficar pelo meio do caminho Agora não Já é avaliada Já teve, né? Espião aí Como a gente fala dentro do futebol Olhando aí o jogo da Ponte Preta Lá em Mogi Do Lanús E olha Vai ser jogão 35 mil ingressos foram disponibilizados Aos torcedores da Ponte Preta Até ontem à noite Mais de 29 mil ingressos Já foram vendidos A diretora da Ponte Preta Solicitou mais 10 mil ingressos Para poder ver se vai caber todo mundo Porque vai lotar realmente Hoje o Pacaembu Amanhã Nós vamos passar os gols De Ponte Preta e Lanús E daqui a pouquinho No programa Esporte News Você vai ver também o treino do Lanús Que já chegou no Brasil Olha as imagens aí Daqui a pouquinho Você está vendo aí O time do Lanús já chegou ao Brasil Já foi fazer o reconhecimento do gramado Fez apenas um aquecimento leve Olha lá Tudo cara de argentino Tudo brabo ali Cara de argentino Querendo ganhar E já fizeram o reconhecimento do gramado Daqui a pouquinho Você vai ver mais Bom Ontem também Olha lá Os caras fazendo o reconhecimento Deitando, né? Relaxando Por causa da viagem E ontem também Foi lançado A bola oficial Da Copa do Brasil 2014 Copa no Brasil De 2014 Copa do Mundo E a Brazuca Vamos ver então Como é que foi Essa festa de lançamento Vamos lá Foi uma apresentação em grande estilo O mundo conheceu na noite desta terça-feira A Brazuca A bola que vai rolar nos gramados brasileiros na Copa do Mundo de 2014 A festa de lançamento no Rio de Janeiro Reuniu craques e artistas As cores da Brazuca são brilhantes e vibrantes Assim como nosso estilo de futebol E a nossa maneira de ver a vida O design reflete as faixas de pulso usado aqui no Brasil E as estrelas na bola são uma referência à bandeira nacional E ao status do Brasil como campeões da Copa do Mundo da FIFA Uma bola fantástica Pena que eu não vou ter a oportunidade de estar disputando essa Copa do Mundo E jogar com essa belezura aqui Que é essa bola para a Copa do Mundo A Brazuca vai substituir a Jabulani Que ficou famosa nos gramados da África do Sul em 2010 Eu acho que os brasileiros sempre expressam uma energia incrível em todas as Copas do Mundo Durante a Copa das Confederações sentimos a energia dos torcedores brasileiros Durante dois anos e meio a bola passou por testes Envolvendo mais de 600 dos melhores jogadores do mundo E 30 equipes de 10 países espalhadas por três continentes Essa aí é a bola Brazuca Muitos aí falaram das cores, muito colorida Tem nada a ver o laranja na bola Mas tá aí a bola Brazuca Que a Adidas, que é a patrocinadora oficial Desde 1970 Ela bota nome nas bolas aí Telecaster, Etrusco e outras bolas Jabulani, né? Como você viu ali E também agora a Brazuca Bom, mais detalhes do esporte Daqui a pouquinho, meio dia e 45 Daqui a pouquinho, coladinho com TV Com o MCA Notícias Volto daqui a pouco com mais notícias Até daqui a pouco Até lá, Sérgio Mota A gente vai para mais um rápido intervalo E na sequência voltamos com as últimas informações De Itajaí, do Estado e do Mundo E também com a previsão do tempo E tem ainda Proerde forma mais 650 alunos em Itajaí A formatura foi ontem à tarde No Amfiteatro da Univale Não saia daí que a gente volta já já Não saia daí que a gente volta já 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 já